Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito bom dia, hoje é terça-feira. Eu estou chegando com você nessa manhã com o Direto da Redação, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia nessa manhã. Manhã de sol com muitas nuvens. A mínima, segundo o site Climatempo, fica em 13 e a máxima em 24 graus. Bom, gente, nessa terça-feira, dia 25 de julho, é comemorado no Brasil o Dia do Motorista. A data também vem em homenagem ao santo, que é o padroeiro dos motoristas, especialmente também dos motoristas de caminhão. Segundo a história, antes de ser santo, Cristóvão era um homem forte, que desejava se tornar o homem mais poderoso do mundo. No meio da sua caminhada, ele teria conhecido Cristo e o reconhecido como o homem mais poderoso do mundo. A partir daí, ao invés de sê-lo, Cristóvão decidiu segui-lo. Em determinado momento de sua vida, São Cristóvão carregou o menino no colo durante uma travessia. Então, é um pouco da história que começou aí, São Cristóvão, o padroeiro, depois de ter carregado esse menino no colo, teve todo esse momento aí para ser considerado o padroeiro dos motoristas. São Cristóvão, que é celebrado hoje. Hoje tem missa na comunidade de São Cristóvão, tem bênção nos veículos aí às 19 horas. No próximo dia 30, no domingo, em Santo Antônio Jardim, vai ter a bênção nos veículos no Alto Posto São Cristóvão, às 11 horas. Também um evento tradicional que acontece na cidade. Bom, gente, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Orofino. De acordo com informações da polícia, encontrou aí oito tabletes de maconha escondidos no quintal de uma casa. A polícia chegou até o suspeito depois de receber denúncias anônimas. Tá aí, esse caso aconteceu aí em Orofino. Rapaz, 19 anos, foi preso aí. Os tabletes estavam escondidos embaixo do mato, divididos em sacolas plásticas. A polícia também apreendeu dois celulares, uma balança, 220 reais em dinheiro. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele foi ouvido e encaminhado ao presídio de Pouso Alegre. Isso aconteceu em Orofino. Bom, gente, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas vai realizar na próxima sexta-feira um treinamento de evacuação do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Poços. O treinamento faz parte da Operação Rota de Emergência. Seu treinamento tem por finalidade organizar simulados em hospitais públicos com o objetivo de testar o plano de intervenção das edificações e também a disseminar a cultura de prevenção e autoproteção nas unidades de saúde. Esse tipo de simulação é importante para otimizar a proteção do público que transita no hospital, praticar a conduta correta, pode evitar óbitos em caso de incêndio ou outros desastres. Então está aí um trabalho importante aí que acontece em Poços de Caldas. Estando início à operação, o Corpo de Bombeiros esteve junto com os funcionários que fazem parte da Brigada do Hospital para realizar um treinamento sobre incêndios em unidades hospitalares e sobre a maneira mais eficaz de realizar o abandono em massa da edificação. Em contrapartida, para melhorar a atuação dos militares do Corpo de Bombeiros, funcionários da UTI, UTI Neonatal e do Centro Cirúrgico da Santa Casa demonstraram aos bombeiros as peculiaridades dos setores mais críticos do hospital, bem como as principais dificuldades encontradas, caso seja necessário realizar uma evacuação. Importante ação essa que ocorre em Poços de Caldas. A informação e o conhecimento é fundamental, principalmente no momento de pânico, acontecendo alguma coisa para levar a evacuação de pessoas que estão lá porque não estão bem, né gente? Falando sobre o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados na segunda-feira para ocorrer de incêndio em um veículo. Os militares se locaram para o local, se depararam com um veículo já em chamas. O princípio de incêndio já havia sido controlado com a tentação de extintoras. Entretanto, os profissionais ainda haviam muita fumaça. Foi necessário fazer o rescaldo com água para evitar o reacendimento das chamas do fogo novamente. O solicitante informou que estava dirigindo o veículo normalmente quando ouviu uma explosão no motor e o incêndio se iniciou. Não é possível afirmar a causa do incêndio. Ninguém se feriu nesse acidente. Bom gente, isso aconteceu em Poços de Caldas. O Corpo de Bombeiros de Espírito Santo do Pinhal também atendeu no sábado, por volta das 7h15, um incêndio em veículo na SP-346 entre Santo Antônio Jardim e Andradas, o Corpo de Bombeiros de Espírito Santo do Pinhal, para apagar o incêndio e deixou o local em segurança sem vítima. A causa da saída do incêndio não foram divulgados. No sábado também, por volta das 5h30 da manhã, teve um capotamento na SP-346 em Santo Antônio Jardim, a Espírito Santo do Pinhal. Teve uma vítima e com ferimentos leves foi socorrido ao pronto atendimento de Pinhal pelo Corpo de Bombeiros de Pinhal. Trabalho do Corpo de Bombeiros também de Espírito Santo do Pinhal. Bom, um homem foi preso na noite desta segunda-feira em Poços de Caldas. De acordo com informações da polícia, a equipe de patrulha rural abordou o homem na Zona Leste. De acordo com a polícia, foi encontrado duas pedras de craque e uma grande quantia em dinheiro. Ainda durante a abordagem, em consulta ao sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão contra ele. Ele foi preso e encaminhado à delegacia com o material. Bom, Poços de Caldas também registrou um roubo. De acordo com informações da polícia, a vítima contou, como de costume, sair do seu estabelecimento para fazer um depósito na casa lotérica. Seguindo o mesmo trajeto e horário, ao descer do seu carro, foi abordado por duas pessoas. Um deles com uma faca que roubaram a bolsa contendo boletos de pagamento e mais de R$4.800 em dinheiro. Isso aconteceu em Poços de Caldas, por isso é muito importante tomar cuidado. Nunca fazer as coisas no mesmo horário, na mesma rotina. É sempre bom tomar algumas precauções. Estou ficando por aqui. Lembrando você que logo mais às 15 horas temos um encontro marcado no Direta Redação novamente. Tchau, tchau. Até lá. Direto da Redação Apoio Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci. Rua Professor Charnico 275. Ligue 3731-5679. Boa Vida.